Eu nem lembrava mais o gosto do seu beijo Há tempo que a gente tava separado Eu nem imaginava o quanto de desejo Pensei que o nosso amor era casa encerrada Foi só te ver de novo pra eu perceber E o meu coração só sabe te querer Pra ter uma saudade, uma louca vontade de amar você Se eu pedir, cê volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora, tá aberta a porta pra você entrar Se eu pedir, cê volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora, a hora é agora Pra você voltar Eu nem lembrava mais o gosto do seu beijo Há tempo que a gente tava separado Eu nem imaginava o quanto de desejo Pensei que o nosso amor era casa encerrada Foi só te ver de novo pra eu perceber Que o meu coração só sabe te querer Pra ter uma saudade, uma louca vontade de amar você Se eu pedir, cê volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora, vem que tá na hora, tá aberta a porta Pra você entrar Se eu pedir, cê volta pro meu coração Se eu pedir, cê volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora, a hora é agora Pra você voltar Música Música